A mãe e a avó da adolescente foram registrar um boletim de ocorrência na Delegacia-Geral da Polícia Civil. De lá, elas foram encaminhadas para a Companhia Independente do bairro Promorá, na zona sul de Teresina. A família está procurando a jovem Ana Caroline Matos Ramos, de 14 anos. Segundo a denúncia apresentada à Polícia Civil pela família da adolescente, a estudante assistiu aula aqui na escola João Henrique Souza, no último dia 17, terça-feira, quando chegou uma senhora acompanhada de um rapaz, que seria o namorado da estudante. Esta senhora se apresentou como tia e pediu a direção da escola para liberar a estudante. Assim foi feito. A dona Maria da Cruz é a avó materna da adolescente. Ela também foi até o batalhão de polícia denunciar o caso e pedir ajuda. Eu fui deixar ela no colégio, sete horas. Deixei ela lá na sala, quando foi cinco e meia, eu fui para a parada de ônibus, era ela que é costume de eu ir para a parada de ônibus esperar ela, porque ela desce aí e não ir para casa, né? Aí nada, e nada. Quando deu seis horas, eu só sei seis horas em ponto. Aí a mãe dela trabalha à noite. Aí eu fui para casa, liguei para a mãe dela, que ela desapareceu. Daí ela disse, mãe, o que é que eu faço de novo? Eu digo, eu vou na igreja, na igreja que a gente é evangélico, eu vou na igreja, porque ela frequentava o grupo de jovens, né? Aí fui na igreja, peguei um rapazinho de lá para saber se tinha alguém que conhecia, se conhecia algum namorado dela. Aí eu disse, ela estava se envolvendo com um rapazinho aqui. Eu disse, pô, você sabe onde ele mora? Sei. Quer ir comigo? Eu levo você no carro. Foi comigo. Esta fotografia mostra o adolescente, a mãe dele, no corredor da escola. Ana Caroline cursa o primeiro ano A do ensino médio. A escola pertence à rede estadual de ensino. A direção da escola não quis se pronunciar oficialmente sobre o caso, mas a nossa equipe teve acesso ao painel do aluno, onde a presença dos estudantes é registrada através de um sistema e todas as carteirinhas são recolhidas durante o dia. Mas nos dias 18, 19 e 20 de abril, a coordenação não teve o registro da presença da estudante. Também tivemos acesso ao livro de controle de ligações. No dia 17 de abril, a mulher, identificada como Adriana Souza, assinou como a responsável e levou a garota, segundo a própria mãe da vítima. Com o boletim de ocorrência em mãos, a mãe da estudante disse que a filha foi sequestrada da escola e pede providências imediatas. Disseram que hoje que estavam sabendo desse sumiço dela, que na terça-feira essa senhora tinha ido lá, se passando como tia dela, dizendo que a avó estava hospitalizada, morrendo no HUT e que precisava vê-la. E que ela disse que aí perguntaram, e cadê a mãe dela? Porque aqui só está autorização da mãe ou da avó. Disseram, não, ela está lá desesperada, eu tenho que levar ela. Mandaram chamar a minha filha lá na administração e disseram que se perguntou se conhecia, disse que conhecia e ela levou ela. Sobre o namoro da adolescente, o rapaz que aparece na fotografia, Ana Lúcia disse que não tem conhecimento. Disse as coisas para ela, que não gostava de jeito nenhum, que aquilo ali não era lugar para ela, se ela estivesse lá, né? Lugar, a casa? A casa, o nível, eles. Eu acho que esse rapaz e a mãe estão com ela. A troco de quê? Para pegar a minha filha e fazer com que ela se envolva com o filho dela. Este capitão, que pertence à Polícia Militar do Piauí, disse que vai realizar diligências e ajudar a procurar a jovem estudante. O oficial confirmou que também vai pedir ajuda ao Conselho Tutelar. Ela já fez o registro do BO, já tem uma localização dessa adolescente. Nós vamos agora, juntamente com o Conselho Tutelar e com a mãe, até esse local. E, alocalizando, nós vamos, juntamente com o Conselho, adotar as providências pertinentes a essa situação.